Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Na tua carreira hoje, tem algum... Você falou assim, eu fiz três finais de Copa do Mundo, eu não sei a dimensão do que é isso. Eu nunca fui presencialmente, a não ser, quando a Copa aconteceu aqui, que o máximo que eu fui foi assistir um jogo Coreia do Sul e Bélgica na Arena Corinthians. Que não chega a ser um clássico. Que o Renan me deu o ingresso com pena de mim, assim. Falei, não, pela aí, vamos lá, você tá duro, mas eu vou te ajudar. Eu não fui, velho. Eu não vou te ajudar pra você pelo menos ver a Copa no país e tal. Tinha acabado de me formar e tudo mais, tava uma época bem complicada. E aí, assim, a gente não tem a dimensão que você está num estágio, numa final de Copa do Mundo, ver a história acontecendo sob os seus olhos, etc e tal. O que eu sempre gosto de perguntar pra pessoas que vivenciaram a história é quando foi que elas, o primeiro momento que elas olharam praquilo, entraram, tiveram a dimensão de que estavam trabalhando com aquilo e falaram assim, meu Deus, tudo bem, é uma transmissão, vou ter que fazer o que eu sei fazer, mas eu estou aqui diante de algo muito poderoso. Quando foi a primeira vez que você teve essa sensação enquanto narrador? Eu acho que nessa dimensão foi a Copa de 98, porque na Copa de 98 eu tava na ESPN ainda, foi meu primeiro evento internacional, pra você ter uma ideia, eu nunca tinha viajado de avião, saído do Brasil até dezembro de 97. Em dezembro de 97 nós fomos à França pra fazer o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Foi a primeira transmissão internacional da ESPN, pra você ter uma ideia. A gente foi pra lá, a gente fez um monte de coisa lá e o primeiro linha de passe nós gravamos lá, em Paris, porque não era linha de passe ainda, era a Copa é Nossa, se não me engano, que chamava o programa, mas era praticamente já a formação do programa. Porque assim, a gente foi à Marsella, porque o sorteio dos grupos foi em Marsella. Fizemos lá o sorteio, a transmissão ao vivo, bababá, e voltamos a Paris. A gente ia ficar dois dias a mais em Paris, pra voltar pro Brasil. E nós gravamos lá, eles alugaram um terraço assim de uma casa. Lá no fundo era a Torre Eiffel, Torre Eiffel, como alguns preferem. E nós sentamos e botamos uma almezinha, já era eu, Trajano, Paulo César Vasconcelos, se não me engano o Real Júnior, tava lá em Paris com a gente, enfim. E a gente gravou o primeiro programa pra avaliar como é que tinha sido o sorteio dos grupos, né? A gente gravou e mandou pro Brasil, que foi no mesmo dia à noite. E aí depois, quando a gente voltou, quando foi pra Copa, o programa virou a Copa É Nossa toda noite. E quando acabou a Copa em 98, ele virou um programa que é o Linha de Passos, que existe até hoje, né? Então, cara, eu me lembro assim, primeiro, era a emoção de estar numa Copa do Mundo. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu fui pra ver a Torre Eiffel. Eu peguei um metrô e o metrô que passa assim perto da torre, ele sai debaixo da terra, sobe num viaduto e atravessa o Rio Sena, né? Então, quando o trem sai debaixo da terra, que eu olho pra direita e vejo a torre aqui, eu falei, cacete, eu tô em Paris pra fazer uma Copa do Mundo. Então, e aí quando você chega pra transmitir os jogos, né? Você fala, pô, a nata da nata da nata tá aqui. O Brasil tinha Ronaldo, o Brasil tinha Rivaldo, a França tinha Henri, era um baita time. O Dechamp, esse que é o técnico hoje, que era o capitão da seleção. Entendeu? Zidane, né? Porra! Aí você fala, meu, eu tô aqui na nata da nata da nata, eu tô transmitindo o jogo, devo ter algum valor, devo ser bom, né? E aí hoje eu olho pra trás, já fiz seis Copas do Mundo, todas elas nos estádios, nos países e tal. Então, é... Mas eu lembro assim, que o meu sentimento a primeira vez foi de... Foi na Copa da França, de eu estar lá e perceber que estavam os maiores jogadores do mundo, alguns, os maiores da história, se você pegar o Zidane e o Ronaldo, né? Eles estão entre os maiores da história. E eu tava ali, né, cara? Assim, 100 metros, 200 metros, o cara que eu tava jogando ali embaixo, eu tô vendo. Eu fiz a final, os dois estavam em campo, né? Então, é... E aí você fala, pô, valeu a pena, né, cara? Valeu a pena tudo que eu... Porque eu me preparei muito pra chegar onde eu cheguei, eu estudei muito, eu ralei muito em empregos no interior, né? Fazendo jornal, fazendo rádio no interior. Depois vindo pra São Paulo, fazendo rádio em São Paulo, enfim. Então, é aquela sensação de... É de conquista. É uma sensação de conquista. Quando eu entrei no estádio pra fazer o primeiro jogo do Brasil naquela Copa, e naquela época, o campeão anterior fazia o jogo inaugural da Copa seguinte, né? Então, o Brasil era o campeão de 94. Ele joga contra a Escócia na abertura da Copa do Mundo de 98, já no Stade de France, né? Que era o estádio construído pra aquela Copa. Na hora que eu entrei ali, eu falei, pô, valeu a pena. Valeu a pena. Falta alguma coisa? Se tem algum sonho profissional ainda que você não tenha realizado? Cara, eu sou um cara felizardo, né? Eu não posso me queixar de nada, porque tudo que eu já fiz, eu não imaginava nem 10% disso, né? Todos os eventos que eu já consegui ir, os países que eu já conheci. Eu já viajei pra quase 30 países, né? A boa parte deles é em função do trabalho. Lugares que eu nunca imaginei que eu iria, eu fui. Eu fui ao Japão duas vezes. Eu fui a Pequim fazer Olimpíada, fui a África do Sul fazer Copa. Você chegou a fazer final de Champions também, não? Fiz uma final de Champions no Wembley. Foi Barcelona e United. No 2009. Que o Barcelona ganhou de 3 a 11, não é isso? E fiz na Globo, né? Não é que eu fiz na Globo, foi uma transmissão da Globo. Por isso que eu acho que o diretor daquela época, talvez eu tivesse ficado mais tempo na Globo, se ele tivesse continuado, enfim. Mas fiz uma final de Champions na Globo. Então, é difícil dizer assim, ó, não, tal coisa eu não fiz ainda. Não, cara, o que eu gostaria é de continuar fazendo. Então, se tiver Copa do Mundo, eu quero fazer a final de novo. Se tiver Olimpíada, eu quero fazer o Wilson Bolt, como eu já fiz duas, três vezes. Eu quero fazer o basquete americano, o vôlei nacional nosso que está sempre ganhando medalha. Enfim, transmitir medalha de brasileiros, né? Acho que não vai durar muito isso, porque eu estou ficando velhinho, estou precisando aposentar. Mas se eu pudesse, eu gostaria de continuar fazendo. Mas, Milton, uma coisa que acontece assim, a tua... Se a gente pegar as narrações da ESPN lá e as narrações hoje, a tua voz parece não ter mudado quase nada, cara. É um negócio impressionante, assim, tipo, geralmente não é que as vozes se acabam. Às vezes se acabam. Mas, às vezes, elas mudam de características, né? A sua me parece a mesma voz que eu conheci lá jogando videogame ou vendo jogos da ESPN. Como é que é o seu cuidado com essa? Você é um cara metódico para cuidar da voz, da garganta ou não? Não, eu cuido. Eu já tive até mais cuidados, assim, de fazer exercício. Hoje em dia eu não faço mais, mas eu cuido. Por exemplo, eu nunca fumei. O cigarro, o fumo faz mal para o aparelho todo aqui, né? Eu nunca fumei. Bebida, por exemplo, eu gosto de tomar meu vinhozinho, uma cerveja e tal. Mas, véspera de jogo, eu nunca bebo. Então, se eu vou fazer um jogo amanhã hoje, eu não bebo. Porque o álcool também, ele... Dizem que o álcool, ele esteriliza cordas vocais e toda a região vocal aqui. E que isso te atrapalha, né? Quando você força a voz, porque os jogos forçam a voz, evito véspera de jogo gelado e evito ficar gripado, né? Porque isso também me atrapalha, enfim. Eu já perdi uma final de Copa do Brasil, porque fiquei sem voz, né? Vocês devem lembrar, em 2008, Corinthians Sport fizeram a final da Copa do Brasil. Aí o Corinthians ganhou aqui em São Paulo 3x1 e teve o jogo de volta lá. Eu fiz o jogo aqui e na semana seguinte eu fui para Recife fazer o jogo lá. Só que eles me botaram no voo de madrugada, o jogo era na quarta, acho que foi de segunda para terça, se não me engano. É, acho que de segunda para terça, de madrugada. Um frio no avião, mas um frio no avião, ar-condicionado, estava no talo e eu sem casaco. Eu já cheguei lá com a garganta pegando, né? Amanheci no dia do jogo completamente sem voz, completamente sem voz. Então eu fui até Recife e não fiz o jogo. Então eu tomo esses cuidados, né? Evitar gelado, evitar quando o tempo está frio sair sem casaco, sair sem uma proteção. Para a garganta, enfim. Mas acho que tenho sido também abençoado de raramente ter grandes problemas de voz, enfim.